Me conta uma coisa, quando você pensa no Hades, em qual Hades você pensa primeiro? É o Hades diabólico, carismático lá da Disney? O Hades de armadura, de cavaleiros do zodíaco? O Hades de Hades? Ou será que você pensa primeiro no Hades de God of War? Esse que mais parece um vilão de Silent Hill super bizarro. A gente sabe que nenhum deles é exatamente o que os gregos antigos pensavam. Mas olha, esse aí de God of War tá de parabéns. Os caras foram longe e fizeram um visual realmente assustador. Um bicho que mais se parece com um demônio, sei lá, do tipo que você não ia querer encontrar por aí. Mas e se eu te falar que fora isso, o Hades que eles fizeram faz muito sentido? Mais até do que os outros, eu acho né? Daí eu pensei em começar uma nova série de vídeos aqui no canal, analisando os deuses que aparecem em God of War de forma mais detalhada, deus por deus. Então, deixa aí o seu like e aproveita que tá com o dedo na tela pra se inscrever no canal. Bora lá, direto pra análise. Então, vamos começar com o visual. O Hades aparece pela primeira vez logo no primeiro jogo. Aparece entre aspas né? É uma daquelas cabeças flutuantes que só estão ali pra ajudar o Kratos. Pra dar alguma habilidade, um poder especial. E cara, eu queria muito entender o que que é esse Hades que eles fizeram. O que que é essa boca aberta, oval desse jeito? Parece mais um alienígena, eu sei lá. Mas, quando você olha pra arte conceitual, vai ver que na verdade a ideia era que ele fosse um capitão mesmo. Parece até que eles fizeram aquela estátua do Hades primeiro e depois tentaram imaginar como seria a figura por baixo do elmo. Que tem mesmo uma parte bem grande ali pra boca. A estátua faz sentido, porque o Hades tinha mesmo um elmo. O elmo da invisibilidade, que foi um presente do Ciclopes na luta contra os titãs. Mas o rosto por baixo do elmo realmente é uma coisa que eu não entendi. Aí entra aquela história que eu comentei lá no outro vídeo né? Aquele vídeo do remake. Fica claro que os caras fizeram o primeiro jogo sem saber que teriam outros. Sem saber que essa seria uma das maiores franquias da história. E daí, quando as coisas ficaram mais sérias, eles pararam ali pra fazer os visuais definitivos dos deuses. E o visual definitivo do Hades já aparece logo no God of War 2. O jogo seguinte né? Que é esse visual que a gente conhece. E mais uma vez, o que mais chama a atenção é o elmo. Fazendo referência aí ao elmo da invisibilidade. Esse que eu tava falando. E realmente tem essa história. Lá na mitologia, alguns chamam de elmo das trevas. Aquele que carregava a escuridão da noite. Mas não é um negócio que aparece em muitos textos tá? Muito menos nas figuras, nas representações. Essas imagens que você tá vendo aí, são as representações mais antigas do Hades. Então ele foi retratado como um homem de barba, bem escura, bonitão. Sempre muito elegante. Um partidão mesmo. E aí eu te pergunto, como é o Hades de God of War sem a máscara? O Hades definitivo. Então, antes, dá só uma olhada nessa arte conceitual. Sério, que diabos é isso? Olha e tenta me explicar. Uma, duas, três, quatro, cinco cabeças. E uma mais feia do que a outra. Parece que os garas estavam planejando fazer uma coisa meio Hidra com o Hades. Sei lá, né? Tem até umas mãos saindo ali. Como se fossem as almas tentando escapar dele. É um conceito muito bom até. Que faz sentido. Combina com os poderes dele. Afinal de contas, ele é o Senhor dos Mortos. Então faz sentido que ele tenha uns encostos ali com ele. Mas cara, esse visual é repugnante num nível que eu nem consigo explicar. E definitivamente não lembra em nada o Hades bonitão lá dos mitos gregos. Muito menos o Plutão, né? Dos romanos, que era mais bonito ainda. No fim, eles optaram por esse visual aí. Que não chega a ser tão monstruoso, mas definitivamente é bem feio. Quase que um Frankenstein. Ou então uma abominação lá do World of Warcraft. Com certeza é um bichão todo estragado. Mas vale lembrar que esse visual aí. Esse sem o elmo das trevas. Só aparece no fim da luta com o Kratos, né? Depois dele esmagar a cabeça do Hades contra o teto umas 20 vezes. Então isso poderia explicar ali aquele crânio completamente rachado ali em cima. Agora, por que ele é feioso desse jeito enquanto todos os irmãos dele são perfeitamente normais? Aí o jogo não explica. A gente sabe que ele já era desse jeito na guerra contra os titãs. Por causa daquele flashback, né? Antes dele ser o senhor do submundo. Então não foi a convivência com os mortos e com as almas que deixou ele assim. O buraco é mais embaixo e ele começou a se deformar antes disso. Eu dei uma olhada lá na wikia do jogo e achei isso daqui. Abre aspas. Sua carne parece estar grotescamente marcada e danificada. Possivelmente um efeito colateral por ter ficado na barriga de Kronos por mais tempo do que seus irmãos. Fecha aspas. Beleza, realmente ele foi um dos primeiros a ser engolido. Mas a Estia nasceu antes. E ela nunca apareceu no jogo. Será então que ela é feiosa desse jeito que nem o Hades? Eu prefiro nem pensar nisso. Tá, já falamos sobre o visual. Agora vamos para a história. Para a gente ver como esse Hades de God of War se relaciona com o Hades mitológico. Onde eles erraram e onde eles mandaram bem. E para isso vou levar em conta todos os jogos. Tudo começa com a guerra dos titãs. Igualzinho aos mitos gregos. O Kronos engolia cada um dos filhos com medo de uma profecia. Até que Réia armou para cima dele e conseguiu parir um filho em segredo. Então Zeus cresceu, conseguiu libertar os irmãos engolidos e partiu para a guerra. E a gente até vê um trechinho dessa guerra lá no jogo. O Hades inclusive meio que tem uma habilidade especial. Ele consegue retirar a alma de dentro do Atlas. Como se ele fosse um deus psicopompo. Só que em vez de levar a alma para o mundo dos mortos, ele absorve. É um conceito muito legal que eu não me lembro de ver em nenhum outro lugar. Nos mitos gregos, o Hades só vem a se tornar o senhor do submundo depois da guerra. Então não faria muito sentido ele já ter alguma habilidade relacionada ao mundo dos mortos durante a guerra. A habilidade que ele tinha era se tornar invisível graças ao tão falado Elmo. Mas assim, ficou muito legal essa adaptação com esse poder. Que inclusive combina com aquela arte conceitual. Agora, no jogo, a gente não sabe o que aconteceu com o Hades depois disso. Tipo, a gente não sabe como foi feito o sorteio que dividiu os três domínios. Se é que houve sorteio, que nem acontece lá nos mitos. Mas eu imagino que as coisas aconteceram mais ou menos do mesmo jeito. Até o capítulo famoso do Rápido de Perséfone. Ela também aparece no jogo e aparece ali como uma antagonista. A grande vilã do Chains of Olympus. Ela é casada com o Hades, mas não ama o Hades. E inclusive é forçada a viver lá, no mundo dos mortos. Quando a gente olha para os mitos gregos e também os romanos, a gente encontra várias interpretações e até versões diferentes desse casamento. Todos eles começam com um rápido, né? Isso é um fato. Mas o que acontece depois pode variar. Pode sim ter sido um casamento forçado e terrível. Como também pode ter sido um casamento que começou errado, mas acabou se endireitando ali no meio do caminho. E os dois realmente viveram um casamento feliz. Aqui no canal, eu tenho uma série de vídeos onde conto a história dos mitos gregos em ordem cronológica. E quando chegar nesse capítulo, quero explicar todas as versões bonitinho. Então já sabe, né? Aproveita aí para se inscrever no canal e não perder nada. De qualquer forma, o jogo opta pelo caminho sombrio, o casamento infeliz. Aliás, o jogo vai mais longe ainda. A Persephone é tão infeliz, mas tão infeliz, que se tornou uma mulher amargurada, malvada até. Ela agora quer acabar com a própria vida. E também com a vida dos deuses, que permitiram que ela vivesse daquele jeito. Até que o caminho dela cruza com o do Cleitão. E aí vocês já sabem o resultado. Ele mata Persephone e o Hades não fica nada feliz com isso. A partir daqui, ele começa a ter ali o seu desejo de vingança. Só que aí a gente tem um probleminha. Continuando com a cronologia do jogo, a gente chega agora nos eventos de God of War 1. E o Hades aparece ali para ajudar o Kratos. Pode ser que ele tenha deixado seu rancor de lado para ajudar ali na luta contra o Ares. Pode ser que ele estivesse apenas obedecendo as ordens de Zeus. Ou pode ser que o desejo de vingança já tivesse adormecido. Pode ser qualquer coisa. Mas claro que a explicação mais lógica é que os caras não sabiam de nada disso quando fizeram o primeiro jogo. Eles claramente não tinham planejado que o Kratos mataria Persephone depois, num jogo posterior que cronologicamente se passaria antes. É aquilo tudo que nós já falamos antes, né? Isso levou a alguns furos de roteiro, tipo essa ajuda totalmente inesperada do Hades lá no jogo 1. Depois a caixa de Pandora é aberta e todos os sentimentos ruins dos deuses ficam ainda piores. O que poderia explicar a volta dessa sede de vingança do Hades. Uma coisa que eu acho muito legal é que quando os titãs atacam o Olimpo lá no fim do segundo jogo, né? E no começo do terceiro. O Hades está lá em cima, junto com o Zeus e o Poseidon pronto para defender o irmão. E é por isso que eu acho que essa versão do Hades acerta tanto. É verdade que muito provavelmente ele jamais subiria ao Monte Olimpo assim, né? Porque o Hades não deixava o mundo dos mortos. Muito difícil isso acontecer. Mas defender o Zeus e o governo dos deuses do Olimpo é algo que ele sim, muito provavelmente faria. Porque essa história de que o Hades se ressente dos irmãos é balela, é coisa da Disney, não tem isso nos mitos. Ele é leal aos Zeus e sabe que a estabilidade do mundo dos mortos depende da estabilidade dos outros dois reinos e principalmente do Olimpo. Então não faria sentido ele querer tomar o poder dos irmãos. Mesmo que o mundo dos mortos não fosse exatamente um reino bonito e agradável, ainda era um grande reino. E o Hades aceitou a tarefa de governá-lo com muita honra e lealdade. Ele era grato aos Zeus por isso e para sempre seria. Então é muito bom que o Hades de God of War, por mais monstruoso que ele seja, tenha mantido essa característica. Eles acertaram demais nesse ponto. Mas nem mesmo os deuses foram capazes de parar o Kratos e o Hades teve o mesmo destino que os seus irmãos. Foi morto pelo Cleitão, o fantasma de Esparta. Aliás, o Kratos até absorveu a alma do Hades, ficou de posse dela. E sem o Hades por perto, as almas dos mortos ficaram livres para vagar também pelo mundo dos vivos. Os mitos gregos não falam nada sobre isso, eu até fui conferir. Mas é bem aceitável. Pega o caso do Orfeu, por exemplo. Ele quase conseguiu recuperar a alma da Eurídice lá do mundo dos mortos. E quem permitiu, quem deu a permissão para ele fazer isso, foi justamente o Hades. E sem ele, provavelmente não haveria mais ninguém para impedir que as almas fossem todas embora dali, numa grande fila. Então é isso, né? No geral, é uma boa adaptação. Uma adaptação que se arrisca no visual, mas que mantém ali uma personalidade coerente com o Senhor dos Mortos. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, que assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdo toda semana. E depois eu volto com mais deuses. Um abração e até a próxima. E até a próxima.